Fala galera, tranquilo? Hoje é dia de mulher aí, especial Todas as mulheres aí Especial, minha esposa, minha mãe Minha irmã Esse é o dia de mulher, cara, todas as guerreiras aí Então, essa hora acho que já estão trabalhando Minha esposa tá trabalhando já A minha mãe não sei onde é que tá Ela veio me visitar ontem aqui Vem tomar um chimarrão aí comigo E a minha esposa já tava assinando pra trabalhar Aí, a única pessoa que ficou foi essa aqui, ó Olha ali Quem é esse ali? Quem é tu, meu? Quem é tu? Então tá, vamos dar banho nesse piazinho agora aí Pra tá indo trabalhar Daqui a pouco a gente volta aí La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance La puissance Gros, c'est la puissance Tá pra não tomar banho? Tá vendo blaze, blaze, blaze? Ah, meu, tá louco, meu? Olha a cara de safadeza Tira a camisa, hein? Não consegue tirar? Não Então tá, eu vou dar banho nele, então Falou Olha com o que o cara quer tomar banho Só vai ficar querendo tomar banho, rapaz Isso aqui vai molhar, vai enxargar Também vai no xarope Então tá, vamos tomar banho, então, meu Vamos ligar aqui o esquema Quer gelado? Hã? Quer gelado? Tá Tá gelado? Eu gosto de gelado, assim Hã? Hã? Então tá Ah, tô atrasado pra trabalhar, galera Falou É tanto que falou nesse vídeo que, meu Deus, eu perdi as contas Falou É isso aí, galera, já era Tô atrasado já, aqui, ó Atrasado é um pacas Pacas Isso aqui é meu, ó Ó, clão Ó, clão Já era, meu guri tá ali no quarto ainda Não quer Quer ficar vendo desenho, ó Só que não pode Porque nós temos que ir pra creche, meu guri Filho Filho Vamos lá, meu Não Temos que ir lá pra creche, pra ficar com a mãe lá Pega tua mochila e vamos Bota o chinelinho no pé Eu vou desligar a TV já Deu, fechou Vambora Bota o chinelo Vai tá gravando aqui Não sei como é que vai ficar a filmagem Vai ser um... Ih, acho que eu tava tomando um batalho da cabeça Tem que ser sim Ou assim É aqui, deixa eu liga aqui Vem cá, vamos dar um recadinho aqui pra todas as mulheres Feliz dia das mulheres para todas as mulheres Principalmente para minha mãe Principalmente para minha esposa A Juliana Que é a mãe desse pacorinho aqui, ó Tá, se quer me ver aí pela tela dela E... Pra minha irmã, cara E pra aquelas pessoas que Se dá uma das nossas vidas Há um tempo atrás aí Que é a minha avó A mãe do meu pai aí E a mãe da minha mãe O resto Das pessoas Que a gente já conheceu aí Que elas estejam em paz, cara Cheguei o dia delas aí Tá, pessoal? Fechou? Esse aí é meu vlogzinho do dia Esse aí é o meu recado do dia das mulheres aí, tá? Fechou? 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 Fechou?